Olá, meu povinho que adora um cachorrinho. Eu vou mostrar pra vocês, eu dou no banho no Frederico, gente. Como é que eu banho ele? Eu gosto de banhar nessa pia. Faz calor. Ai, gente, ele ama, tá? A água tava bem quentinha, né? A água da caixa tava bem quentinha, não tava fria. E ele ama, porque aqui faz muito calor, muito calor mesmo. E ele tem que tomar banho. Porque fica cheio de alergia, sabe? De calor. E essa hora eu estava chamando ele, feito uma louca, desesperada, estava no quintal. Ele apenas estava me dando um baile. E eu falando, Frederico, vamos passear. Aí, ó. Vamos passear, Frederico. Eu não queria. Demorei, gente. Vocês pensam que esse cachorro acha que eu enganei? Não engano, não. Aí foi lá onde eu peguei ele, que foi um negócio meio doido. Eu vou jogar água nele, porque ele tava cheio de terra. Se fela da mãe. Tava cheio de terra, gente. No quintal, meus amores. Que eu tenho que dar dois banhos nele pra ver se sai todas as terras aí nesse cachorro. Porque misericórdia. Eu tomo bastante cuidado com a orelhinha dele, né? Pra não entrar água. Vou passar um shampoozinho. Eu gosto de diluir, primeiramente, né? Eu gosto de diluir antes de aplicar nele. E minhas unhas não machucam ele, tá, gente? Mesmo eu tendo a unha grande ou bem maior que essa, eu não machuco. Porque eu não uso a minha unha como ferramenta. E também não quero machucar meu cachorro. E eu vou lavar ele direitinho. Aqui faz muito calor. E eu tenho... Eu tosei ele, né? Tá com o tempinho que eu tosei. Ele tem um pelo mais... Mais comprido. Então, tem que ficar tosando ele. Em três em três meses. Principalmente por conta do calor. Que misericórdia. É um sol pra cada pessoa. Tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo. É assim que eu faço o spa desse garotão. Banhanejinho. É, e no final do vídeo tem uma surpresinha pra vocês aí. Uma participação especial. Eu lavo o sovaquinho dele, a pintinha. Ai, gente. Pra quem gosta de cachorro, esse vídeo tá maravilhoso. Primeiro eu passo um sabão aí. Pra tirar a sujeira. Né? É a pré-lavagem que eu digo. Pré-lavagem pra cachorro. Porque... Sujo na areia do quintal. É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Não deixem de deixar seu like. Isso me ajuda bastante. Principalmente pra saber... Qual tipo de conteúdo vocês gostam. Gosto de ver aqui. É... Eu tô trazendo vários tipos, assim, de conteúdo diferente. Pra saber se vocês estão gostando. Então, a curtida de vocês... Me ajuda a avaliar esse tipo de vídeo. Se eu trago na próxima vez ou não, tá? E é isso aí. Eu tô passando pela segunda vez. Ele já tá puto. Já tá bem com raiva de mim. E eu fazendo assim o carinho neio pra ver se ele é manso. Mas ele é super de boa. Ele não morde. Ele sabe que vai ficar cheirosinho. Vai poder dormir comigo. E é só amor, gente. Muito fofinho. Muito fofinho. Eu lavo a pata dele direitinho. Muito lindo. Me conta aí se você tem cachorro ou cachorra. Qual o nome do seu cachorrinho? Esse é o Frederico. Meu filho. Um dos meus filhos aí, né? Porque eu tenho vários. E eu amo de muitão. Lavar a bundinha dele. Quero mandar um beijo pro meu primo, Lucas Davi. Que vai estar assistindo esse vídeo. E dizer que eu e o Frederico estamos morrendo de saudade dele. E estamos ansiosos pra ele conhecer a Anastácia. A nossa gatinha. E também um beijo do Miguel, né? Que o Miguel também tá com saudade. E a gente não vê a hora da gente se reencontrar de novo. Então, um beijo, Lucas Davi. Da sua madrinha. Da sua madrinha-prima. Que eu tanto amo. Agora. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu nem lembro mais. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Ah. É enxugar ele. Esperar secar um pouquinho. Gente, eu achei um carrapato nele. Misericórdia. Ele tomou remédio. Eu não entendi nada. Achei por causa do quintal. E essa hora eu fiquei com nojinho. Que a bicha tava dando na minha unha. Que horror. Mas eu matei. Frederico, pra cá, meu filho. Aí eu deixei ele secar um pouquinho, né? Mas eu acho que ele não tinha pulga, não. Mais carrapato, não. Mas geralmente é por causa do quintal. Que nesse tempo tem bastante carrapatinho. Enquanto eu estou avaliando ele. Eu vou enxugar esse menino fofinho. Dê uns berri, né? Pra ver se ele é mansa. Pra ver se ele me perdoa. Que ele sabe que banho é bom pra ele. Principalmente nesse tempo quente. A minha intenção era levar ele pra praia. Mas não deu. Pra dar uma refrescada. Mas qualquer dia aí. Próxima semana eu acho. Eu vou levar ele pra praia. Pra ele dar uma voltinha. Esparecer. Eu enxugo bem. Quando é calor eu não uso secador. Porque já tá quente, né? Então não é necessidade. É isso aí. Embrulha o neném e coloca nos braços. Participação especial Anastácia. Gente, Anastácia. Ela tá grande. Tá derrubando a casa. Misericórdia. Aí o Frederico tá se... Tentando se enxugar. Faz um escândalo. Derruba tudo. E a Anastácia só olhando. Quando é que vai ser minha vez? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Bem diferente. Bem aleatório. Um beijo da Anastácia pra vocês. E até mais. Tchau. Beijo. Se inscreve no canal, gente. Por favor. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.